E aí, eu sou o Nin, sejam bem-vindos de volta a Control. Vamos continuar aqui a nossa Gameplay. Não estou exatamente onde nós paramos no último vídeo, porque eu tive que voltar aqui para mostrar algo a vocês. Já tenho mais alguns pontos de habilidade aqui. E eu sinceramente não sei em que eu vou botar. Acho que eu vou botar aqui em dano de arremesso mesmo, porque sim. Eu vou botar os quatro pontos aqui, se bem que também tem isso, arremessar a granada de volta. Isso aí, maravilha. E também temos isso daqui, Constructos Astrais. Abriu uma nova arma para poder fazer, só que ela é bem cara. Em dinheiro, em questão de dinheiro. Em material é tranquilo até, já estamos quase lá. Mas em dinheiro ela é bem cara. E também, em questão de missão, eu fui fazendo algumas. Podem ver, agora já está dando o mod nível 4. Algumas eu fiz, outras eu cancelei. E aquela missão de tempo, ela fica aparecendo de vez em quando. Pelo menos ficava, quando eu estava fazendo outras paradas. Aí eu fiz ela mais duas vezes, só que na terceira eu falhei. Porque veio um bicho que ficava se regenerando. Muito mais rápido do que eu conseguia dar o dano nele. Então, não prestou. Então, vamos prosseguindo aqui. Deixa eu ver com que arma que eu estou aqui. Taca pistola e com a 12. Eu não sei se vai reaparecer os bichos. Às vezes acontece isso, quando você sai de uma área e volta. O bom é que eu tenho missão aqui. Eu tenho que matar 25 bichos. Aí eu ganho um mod de arma nível 4. Não vou reclamar, né? O que é isso aqui, velho? Essa merda aqui é nova. Aquela merda ali eu não estou ligado, não. E já não gostei, hein? Tá, caiu mais um materialzinho. Estamos felizes. Vamos prosseguindo, quero aqui pra baixo. Não apareceu a mesma quantidade que tinha aparecido da primeira vez que a gente veio, mas costuma aparecer alguns ainda. E isso... Morre que tem algumas missões de... Voar na área e mate tantos bichos que dá pra ficar... Fazendo. Ela está em problemas. Eu preciso acertar ela. Helmetes! Me respeita. Ai, a porta fechou. Não, ai, fechou. Brincadeira, cara. A gente vai com calma. Se aproveitando aqui das brechas, tá ligado? Vê aqui em cima, não. O mal corno está ali, ó. Ah, mano. Que merda, velho. Isso me irrita! Já foi também. Ah, tem que respeitar um pouco mais a minha história, pô. É só eu não avançar. Seu atalho. Não, porque eu vou jogar granadinha. Então vai. Dá cara aí, filhão. Não, porque eu sou... Eu sou brabo. É simples. Aí, já fiz. Ali tem um ponto de coisa, então vai dar pra fazer. Eu vou ter que avançar, não vai ter jeito. Não, é que eu dei mole mesmo, velho. Tem que lembrar que tem escudo, velho. Seu corno. Cabrocha. Você vai enchendo vidro. Aqui tem uma... Não, não tem área pra prefigar aqui, não. Jurei que tinha, pô. Oxe, que doideira. É, fui levemente enganado. Achei que finalmente a gente ia ter uma área de... De coisa aqui pra ajudar a gente, mas pelo visto não, né. Tá, não tem jeito, tem que continuar avançando. Até agora eu vou pegar uma área de viagem rápida. Ah, aqui, ó. Vai purificar, eu acho, essa parte? Eu realmente não sei. Ah, tá falando do plano astral ali agora. Vamos ouvir aquilo ali, depois eu mexo aqui no coisa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. These são sistemas de séquestidade complexos. Simplificação faz-lhe não justiça. Agora, a branca, não espacial. A espécie, a piscada, a invertida, a blacka, a pirâmide. A borda, a link, intrinsicamente ligada com a casa mais velha. Tiedada com o diretor. O processo de escolher um diretor. Eles são ligados a todos os objetos de poder, em termos de quem os controla. Sim. Ou seja, eu sei que vai ter o modo perfuração, que já tá pra gente fazer ali. E tem o modo explosão também. Que eu ainda não estou ligado. Aqui eu tenho que ir lá na área de manutenção e matar com headshot. Aqui eu tenho que matar soldados do ruído. Eu acho que aqueles caras de minigun. Eu não tenho certeza. Ah, já temos todos os materiais. Só falta o dinheiro pra fazer essa arma aqui agora. Vamos ver o mod nível 4. Deve ser aqui. Exatamente. Aumenta o número de projetos disparados. Se eu botar se ele vai fazer a diferença. Ah, sei lá. Eu não senti diferença não. Mas vamos com ele. É, tá bom. Deve ser aquele vídeozinho tenebroso dos... Dos coisas. Ah, não. Isso aqui é explicação. A 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 explicação. É. A explicação. A explicação. Se ele mantém isso aqui... Se ele mantém isso aqui... O que o Tribunal está fazendo com essa coisa? Marshall, você ainda está lá? Caramba, estamos tão perto. Precisamos de correr. Ataca ali. Ih, rapaz. Sei lá, velho. Pegar esse daqui. Isso aqui é bem bom. Ah, merda. Tinha que estar matando com estilhaço, velho. Para fazer a missãozinha lá. Não que precise, tá? Você não necessariamente precisa fazer as missões. Mas que merda é essa aqui, rapaz? Ah, tá. Toma. Como é que nós vamos... Opa, onde tinha um negócio? Ih, eu estou quase morto. Passar aqui rapidamente. Pegar os bagulho doido. Pegar os itens. Ah, tinha uma passagem aqui. Era mais simples do que eu achei. Vem, filhão. Vem. Vem que você vai tomar o que você até mandou. Uh, rapaz. Onde tem um cara? Vem, filha. Olha, eu vou tirar esse destilharço. Eu vou botar o nível 1 que aumenta o dano, velho. Porque não é possível, cara. Essa merda é uma doze, mas sei lá. Parece que eu tiro um feijão. Isso, isso. Já foi. Maravilha. Tá bom. Agora eu jogo lá em cima, velho. Toma. Tem mais um candango lá em cima. Não, porque eu sou o baladão de amor. É isso aí. O soldado é esse bicho grandão aí. Mais armadurado e tal. É, achei fácil. Já purifica. Já tem mais 2 missão para... Deixar aqui. Na baixa. Não, não. Essa foi bem tranquila mesmo. Tá, tem que falar com a... Tá, vamos lá. Isso aqui tem que ir para a área do setor de manutenção. Mate inimigos sem morrer. 50 inimigos sem morrer. Acho que dá para fazer sim. E pega isso aqui também. Segurança do ruído. Ruído. Tá tranquilo. Eu não sei quanto dinheiro nós temos. Nossa, 23 mil e pouco. Se eu não fosse aquela morte, eu estava com dinheiro suficiente para fazer arma nova. Que merda. Deixa eu ver se aqui para baixo não tem nada de interessante. Um pouquinho mais tarde. 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 Encontre um caminho para entrar na sala E vincular Objeto Oxi Aqui eu vou desligar Aqueles bichos lá vai tudo virar agressivo Será? Ah, tá na minha frente Que burrice É esse, esse E esse Ué, não é esse não? Aê Estava aqui na minha frente o tempo todo Mais um bagulho de áudio Vamos ver Qual vai ser o poder que eu vou ganhar Tomada de controle Para completar o plano astral Ah, interessante Aí ele volta a vida Entendi Interessante, pô Botar os bichos para lutar Maneiro 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 Diferente o poder Quando é que eu vou agora que eu não sei Ah, é aqui Ah, isso foi bem simples Foi bem simples O geral morreu Ganhei mais três pontos de habilidade Muito bom Então Não tem muito mais o que fazer aqui não Não Dinheiro não ganhei Mas ganhei Mas Um poderzinho aqui Deixa eu ver Cinco por cento da duração Dez por cento da duração E aqui o que? Realize Tomada de inimigo Adicional Ah, não vou deixar esses pontos aí Não vou gastar não Tem que falar com a mulherzinha no comunicador É aqui? É Provavelmente Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ah, tá Aí aquela área que se fechou A gente deu a volta Tá É, tá bom, né? Tá Você pode me ouvir? Sim, eu posso te ouvir Quem é isso? Meu nome é Jesse Faden Eu estou vindo para ajudar Faden Espere, eu estou enviando o elevador para você Precisamos de falar Você tem isso, certo? Não Não Realmente? Nada mal Nada mal mesmo Vou aí Agora não Primeiramente a gente vai vir aqui Para fazer a arminha Agora que a gente já tem o dinheiro Já fica mais tranquilo Perforação arma precisa Com disparo carregado Que penetra armadura e inimigos Em qualquer distância E eu gostei Não vou mentir Não vou mentir e falar que eu não gostei Porque eu gostei Ah, tem como já aprimorar ela É besteira Não aprimorei nem o Nem a coisa ainda Vamos ver Vamos ver qual é a dela Vou botar aqui no lugar Do Estilhaço Só para a gente ver Qual que é da situação aqui Dano quando a arma tiver Taxa de disparo É, porque se é bagulho para carregar A taxa de disparo pode ser interessante Ó É dois tiros Mas também deve ser um dano Miserável de alto Parece doido Eu gostei Mas vamos fazer o seguinte No próximo vídeo A gente continua então Já ganhamos poderzinho novo Uma arma nova Estamos tranquilão Então Muito obrigado por ter assistido até aqui Se você não gostou Deixa um like Deixa um comentário O que você está achando a respeito Até a próxima Valeu e falou